E ele sofreu da parte de alguma denominação, preconceito? Muito, muito. Porque fala-se da TV, da parte dele, esse combate que ele teve, mas tem o outro lado que também foi combatido, que é a rádio, que é outro meio de comunicação. Sim, sim. É isso que eu sempre martelo, que eu falo que, olha, costumes não são irrelevantes, mas são passageiros. Muito bom, muito bom. A rádio hoje já está passando, a gente está aqui em um novo formato de rádio. Não é nem TV agora. É, até a própria TV já está entrando em desuso, né? Claro que isso demora um tempo, mas assim, as coisas vão passando. Então, por isso que eu sempre gosto de olhar para a essência do Evangelho, né? Que é o relacionamento com Deus, o encontro com Cristo, a regeneração. Então, eu venho pregando isso e tentando trazer aquilo que nós temos de bom, que eu diria que é o principal. A nossa cultura é o quanto que nós buscamos a Deus. Eu não conheço uma igreja que busca mais a presente de Deus, porque a igreja de Deus é amor, é muita oração, muito jejum. Mas tentando trazer as melhorias com conhecimento bíblico, com o avanço do método, né? A missão permanece igual, mas o método vai sempre mudar. Sim, com certeza. E como que você... Perdão. Pode falar. Como que você enxerga essa questão de atualizações de comunicação, né? Então, a Bíblia só é possível hoje porque o maior meio de comunicação que existia na época, que era um papírio e uma pena, ali uma caneta, foram escritos. É. Então, isso foram maneiras e formas de se comunicar o Evangelho. Lá no século XIX, os avivalistas, na Inglaterra, na Europa, eles colocavam nos jornais os testemunhos do que estava acontecendo nos cultos. Sim. Então, isso aguçava a fé das pessoas, a expectativa, a curiosidade, as pessoas iam ouvir o que estava acontecendo e eram tocados. Então, o Vão entendeu isso e foi para a rádio, foi criticado, mas quando teve uma nova atualização, que foi a TV, ele resistiu. E como é que você enxerga isso? Cara, eu vejo assim, nós somos cooperadores com Cristo em tudo que a gente faz, né? Especialmente quando nós estamos fazendo igreja, que é ali, que é a ponta da lança da igreja invisível de Cristo aqui na Terra, né? O reino de Deus aqui na Terra. Você vê o mover de Deus, você vê a parte divina e você vê a parte humana, né? Eu resumo tudo o que eu tento falar, né? Porque às vezes eu falo, 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 a pessoa não entende o que eu falo. Eu só acho que o cara mais mal compreendido da internet nos dias de hoje, nos tempos modernos. Eu falo, ah, não, porque você falou bem, cara. Tudo o que eu falo vira polêmica. Eu resumo tudo o que eu estou falando hoje assim, meu vô foi um gigante da fé, considero ele como se fosse um Moisés do século XX, não vou ser, nem pretendo ser, metade do homem de Deus que ele foi para o reino de Deus, porque ele foi de fato um general, tinha uma autoridade espiritual absurda. Através dele, Deus alcançou milhões de almas, eu falo milhões com o M de Maria mesmo, não foram milhares, foram milhões de almas. Só que ao mesmo tempo você vê o lado ser humano dele, as suas limitações, ele não era um teólogo, ele não era um cara refinado no conhecimento, ele é um cara de poder, um cara de fé, um cara de oração e de jejum, entendeu? Então, enquanto o pessoal não separar esses dois, vai ficar naquele extremismo, ou ele era Deus ou ele era o diabo, ele não era nenhum dos dois. Ele era um ser humano, muito usado por Deus, com as suas limitações. Então, quando você fala, olha, meu vô foi um gigante da fé, mas essa parte aqui do que ele pregava, não necessariamente é o que a Bíblia diz, o pessoal buga, o pessoal entra em espiral. Por quê? Porque através dele o cara pode ter recebido uma cura de câncer. Então, essa cura de câncer torna ele um semideus aqui na Terra e o cara torna como se ele fosse impecável. E todos nós temos as nossas limitações. Então, quando eu busco trazer isso, tem que ter muita cautela, porque assim, quando eu comecei a fazer ministério e tudo mais, eu fui lá para Brasília, conferência do Guga. O Guga me passou uma palavra assim, ele falou, olha, ele mal me conhecia, ele estava conhecendo lá na oficina de Deus para te falar uma palavra aqui profética. Olha, honre o passado e construa o futuro. Então, tudo que a gente está fazendo é uma linha muito tênue. É muito difícil, cara, se honrar o passado e construir o futuro, porque às vezes você construir o futuro, o pessoal do passado fala, então o que estava lá atrás está tudo errado. Eu falo, cara, não foi isso que eu falei. É que para hoje isso aqui funciona melhor. O pessoal buga ainda com a questão da nossa iluminação, com a nossa liturgia. Falei, cara, coisas tão mais importantes que isso. O pessoal está preso ainda lá no formato da liturgia. Se vai usar ainda o da harpa, se não vai. Até início do século, bateria era proibido. Não sei se já tiveram exposição a igrejas nesse nível. Tipo, cara, bateria é proibido? Não, é porque usa no mundo. Cara, então elimina tudo.